Mas não pode dar jeito a minha dor Os trabalhos que eu já tenho feito Vão mostrando quem é minha pessoa Enfrentei cada bingo de garola Nos verões eu também levei de eito Essa dor que eu carrego do meu peito Não se curva ao olhar de curador Não aceita remédio de doutor E nem se rende a conchavo de partido A viola acompanha o meu gemido Mas não pode curar a minha dor Minha queixa tem sido quase estranha Para o médico melhor da medicina Minha história não é muito divina Que essa dor tão perversa me assanha Tenho feito o trabalho numa campanha Num papel de poeta cantador Contratei também um certo dodô E o dodô me tratou despercebido Que a viola acompanha o meu gemido Mas não pode dar jeito a minha dor Eu já sei que a viola me completa E é por isso que aquece a minha mão Vou cantando no ritmo do baião Para a plateia que aqui está repleta A viola só diz que eu sou poeta Mas não fala que eu sou agricultor E criado no chão do interior Massacrado no morro ressequido A viola acompanha o meu gemido Mas não pode dar jeito a minha dor Eu procuro só achar queixa perto E esse meu coração é o meu gemido Todo dia sofrendo um grande ardor Não feria ninguém Mas sou ferido Que a viola acompanha o meu gemido Mas não pode acabar a minha dor Não pedi pra jogar perto do grêmio E pras vias que eu tanto corro pelas Não pedi pra dar pulo nas estrelas E não pedi pra ser da vida um prêmio Não pedi pra lutar e ser boêmio Só pedi pra ser um trovador Só pedi pra ser um aboiador E só Deus escutou o meu pedido A viola acompanha o meu gemido Mas não pode dar jeito a minha dor Eu não posso hoje aqui me comparar Com o povo presente hoje aqui Eu não posso imitar um colibri Pelejei, porém não posso imitar A beleza que existe no pomar O perfume que existe numa flor Estou triste igualmente Um senador esquecido de público e de partido Que a viola acompanha o meu gemido Mas não pode acabar a minha dor Meu trabalho que é feito por escala Eu me ligo também ao firmamento Mas na alma tem tanto sofrimento Que tem dias que foge a minha fala Quando eu puxo o portão Entro na sala Quando eu quebro um espinho Beija-flor Quando eu pego um pincel Eu mudo a cor Mas não digo a ninguém Que sou ferido A viola acompanha o meu gemido Mas não pode dar jeito a minha dor É a dor perturbando o coração É o tempo que rouba a minha calma É a queixa invadindo a minha arma É o calo invadindo a minha mão É a treva que invade a visão É a luz que me nega a sua cor É o tempo que nega o meu valor As pessoas que eu mais tenho pedido A viola acompanha o meu gemido Mas não pode acabar a minha dor Sou ferido na ponta da espora Muitas marcas eu tenho na matéria A carreira já sei que é muito séria Mas um anjo me serve de escola Nessa luta que eu venho até agora Das ovelhas perdidas eu sou pastor De dois filhos eu sou o genitor E de nenhuma mulher eu sou marido A viola acompanha o meu gemido Mas não pode dar jeito a minha dor A viola acompanha o meu gemido A viola acompanha o meu gemido Agora eu sou o meu gemido A viola acompanha o meu gemido